Vídeo novo começando aqui no canal Invictus, mais um conteúdo muito importante pra vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre estratégias aí para o evento TOTS, né? Eu sei que certamente eu estou um pouco atrasado, entre aspas, com esse conteúdo, mas foi proposital, tá, meus queridos? Pra gente ter noção completa de como funciona o evento antes de traçar algum objetivo. Eu vou falar sobre a minha estratégia, vou passar algumas estratégias pra vocês baseadas num criador de conteúdo que eu gosto muito, entre outras situações. E falando de situações, temos aí a divulgação dos TOTS da Bundesliga. TOTS da Bundesliga que estarão chegando amanhã, às 16 horas, aqui no FIFA Mobile, né? E eu tenho um encontro marcado com vocês a partir das 14h30, né? Vai rolar aquela live marota que a gente está fazendo todas as semanas. Sobre esses lançamentos aí, meus queridos, são os 11 titulares, né? E uma coisa interessante que vale ressaltar aí pra vocês é que Manuel Neuer e Haaland são cartas possíveis pra quem comprou o passe, tá? E principalmente, ressaltando que é pra aquelas pessoas que escolheram a Bundesliga para gastar os seus tickets, tá? Do contrário, se você escolheu a Bundesliga e se você não comprou o passe, é possível pegar o Kimmich ou o Diaby, né? Certamente, uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês, meus queridos, é que a estratégia base do evento é uma cartinha por trilha. Independente de ter comprado o passe ou não. Mas isso é assunto mais pra frente do vídeo, né? Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa seleção. Vale lembrar pra vocês também que as cartas que foram indicadas aí e não venceram a votação, pra quem não sabe, isso foi votação aberta pra comunidade, elas devem estar na reserva, tá? Ou possivelmente nas trocas, tá, rapaziada? Então, podemos ter Bellingham, podemos ter Marco Reus, entre outros aí nas trocas. Enfim, meus queridos, vale lembrar pra vocês aí também, pra utilizar as redes sociais aí do canal, né? Que eu sempre tô colocando informações complementares. E também para utilizar a descrição do vídeo. Onde eu coloco detalhe por detalhe do que foi falado no vídeo. Não saia do vídeo sem olhar a descrição. Coisas básicas que você tem que fazer pra colocar qualquer estratégia em prática, tá? Uma delas é não perder dias de evento, partindo do ponto que você perca. As suas contas já podem diferenciar de outros players. E também jogar os eventos complementares, tá, rapaziada? Que no caso, é o modo desafio. Temos aí o treino diário e inclusive o tour da liga. Porque esses eventos interferem diretamente lá no passe, tá, rapaziada? E todas as contas aqui do evento, elas estão contando com as recompensas que você recolhe em todos os locais do jogo, tá? Então, não pense você que é apenas jogar a quiaba principal, que não é, tá? Você tem que aí cumprir tudo direitinho. Você tem que recolher as recompensas, nem que sejam as gratuitas do passe e coisas do tipo. E partindo do ponto que você fez tudo certinho, jogou tudo certinho. Uma coisa que é recomendada aí por praticamente todos os criadores de conteúdo. E pelo que eu entendi, foi recomendada ali pela EA Sports. Esse caso, eu não vi essa informação, mas estou repassando pra vocês. É pra todas as ligas que abrirem aqui os reservas. Vocês irem pelo menos até o Marco 10, tá, rapaziada? E pegar aqui esses 1.500 bilhetes. Outra recomendação que eu dou a vocês aí, pra pelo menos ter um melhor aproveitamento do evento, é sobre as partidas aqui de duelo de ataque. Pelo menos, jogue no mínimo na segunda masmorra, tá, rapaziada? Se possível, jogue na terceira. Mas no mínimo, na segunda. Nunca jogue nessa primeira masmorra. Até porque a pontuação que ela dá, ela é muito baixa, tá, rapaziada? E certamente, caso você perca algum dia de evento, caso você tenha algum imprevisto, jogando apenas na primeira masmorra, você pode ficar aí dependendo de gastar. Ou joias, ou FIFA Points, caso seja o caso de você não estar querendo gastar. A gente vem aqui pro Twitter, na página do Nakata, onde no dia 8 de maio, ele fez um post aqui fazendo algumas projeções estratégicas para esse evento, né? Primeiramente, a gente vai falar de estratégias pra quem não comprou o pass, que são essas três aí que ele elaborou. Vale lembrar pra vocês aqui o seguinte, turma, ó. Todas as trilhas, a possibilidade real que você tem é de pegar pelo menos uma carta, tá? Isso vai variar de acordo com o gasto dos seus bilhetes. Na primeira estratégia, que é essa aqui que está aqui, ó, certinho onde o mouse tá passando pra vocês, você pegaria cinco cartas de GER 94, isso em cinco ligas diferentes, tá? Lembrando, novamente, é uma carta por trilha, tá? Você não tem a opção aí, pelo menos nessa estratégia, de pegar mais de uma carta por trilha e pegaria uma carta 96 em uma liga, né? Vamos supor que você escolheu a Premier League para gastar os seus bilhetes. Você somaria os seus pontos que você coletou durante a semana, mais todos os bilhetes que você ganhou durante o evento e conseguiria uma carta de geral 96. 96, isso sem o passe, tá? Cinco cartas 94 e uma carta 96. Lembrando a vocês que todas essas estratégias têm um combo, tá, rapaziada? Ó, que você ainda levaria aqui uma carta de Icon aqui, que seria aquela que é o marco lá da liga que você escolher, dez cartinhas 89, uma cartinha 91, uma cartinha aqui, se eu não me engano, 92, entre outras recompensas aqui, ó, que são quatro vezes 86 mais, né? Que são aquelas cartas que estão ali no passe, mais o Del Piero e mais a carta do nosso glorioso Coleman. A segunda estratégia, meus amigos, ela é um pouco mais ousada, né? Porque ela mescla mais ou menos a mesma situação, só que ela varia a questão de gerais, né? Você pegaria 2,94, um em cada liga ali, diferente, né? Provavelmente daria uma mesclada nos seus bilhetes. Essa conta aí, infelizmente, vai ter que ficar a critério de cada player. E, possivelmente, pegaria quatro vezes cartas de geral 95, né? Então, você pegaria ali uma 94 numa liga, outra 94 em outra liga, pegaria ali uma 95 em outra liga, outra 95 em outra liga, e assim, subsequentemente, né? Então, essa aqui seria uma segunda estratégia. E tem também, meus queridos, a estratégia mais ousada, né, rapaziada? Que dá pra você, sim, pegar aí dois jogadores 95 em uma trilha, né? Que, no caso, você optaria aqui por pegar ali cartas 94 em 5 liga, ligas diferentes, né? E pegaria duas cartas 95 em uma liga, por exemplo. E dando um exemplo pra vocês aqui na Premier League que está em vigor, meus queridos, dá pra você pegar aí, no caso, duas cartas 95, né? No caso, se você optasse por gastar seus bilhetes aqui na Premier League, mas, automaticamente, você abriria mão de uma carta 96. E essa escolha fica a critério de cada player, né? Porque, no caso, você faria a trilha aqui normal, né? Gastando seus pontos, gastando seus bilhetes. E, certamente, quando chegasse aqui, entraria aqui e pegava o Bernardo Silva e entraria aqui e pegava o Arnold. Tá, rapaziada? Mas, automaticamente, fazendo isso, meus queridos, você abriria mão daquela primeira estratégia, né? Que, no caso, seria ali várias cartas 94 e uma carta de geral 96. E vale lembrar pra vocês que eu vou deixar essas tabelas aí e essa página aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado. Pra caso você queira dar uma olhada nas estratégias, você abrir aqui as imagens e ir analisando qual é melhor pra vocês. Outra coisa que eu esqueci de ressaltar é que as estratégias aqui em vermelho são as de graça, né? Nós também temos estratégias aqui em roxo e estratégias em amarelo. E vamos falar agora dessas estratégias em roxo, né? Que são as estratégias aí que ele fez para quem comprou o passe, tá, rapaziada? E em ambas as estratégias, vocês percebem que os combos são maiores, tá, rapaziadinha? Então, certamente, quem comprou o passe vai ter muito mais vantagens do que as pessoas aí normais que vão jogar sem gastar. E falando sobre essas estratégias aqui do passe, ele tem duas, né? Ele tem aquela básica que todo mundo sabe que eu venho falando com vocês em vídeo, né? Que é a questão aí de você pegar cinco cartas 94, uma em cada liga diferente que não seja a liga principal e na liga que você optar por gastar os seus bilhetes você conseguir pegar uma carta 97. E com isso, pegar mais uma 94, que seria o ícone do Marco. Que pra quem escolher ali, por exemplo, a Premier League, pegaria ou Van Dijk, ou o Son e mais cinco cartinhas 94. Uma na comunidade, uma ali nos totes da Bundesliga, uma ali nos totes da La Liga e coisas do tipo. Vale lembrar, principalmente pra quem comprou o passe, que certamente aí, se você jogar tudo certinho, é arriscado você pegar, ao invés de 5,94, 5,95, tá? Até porque você vai ter uma gordura de pontos e dependendo das variações do evento, até porque quando ele fez essa tabela aqui, o evento não tinha tantas variações, você vai somar mais pontos, mais tokens e mais coisas do tipo, tá? Enfim, turma, além disso, você teria um combo aí de 13 cartas 89+, mais uma carta 91, entre todas essas recompensas aqui que estão lá presentes no passe, tá, rapaziada? Então, esse seria o combo aí ideal pra quem comprar o passe estrela e fizer a estratégia básica do evento. Sobre a segunda estratégia, ela é uma estratégia um pouco mais ousada, tá, rapaziada? Porque ela visa você aí gastar os seus pontos aí em algumas ligas e espalhar os seus bilhetes, tá, rapaziada? Mas uma coisa que vale lembrar pra vocês que se tratando dessa questão de espalhar bilhetes, você tem que ficar muito ligado sobre a questão de trilhas, né? Nunca conte só a trilha que você tem pra pegar o jogador, mas sim todo o caminho que você tem para chegar até o jogador, né? Nesse combo aqui, a gente tem aí duas vezes cartas 94, né? Que no caso seria uma de cada liga diferente ali. Vamos supor que não seja nem a comunidade, nem a Premier League que você vai escolher como liga principal. Você pegaria uma 94. Tem aí duas vezes carta 95 pra você pegar, que possivelmente também seria ali de ligas diferentes, partindo do ponto que você tenha mais pontos ali nos passes, né? Que os passes tem uns pontos ali pra você recolher, certamente daria pra você pegar mais alguma coisa. E além disso, você pegaria duas cartas 96, tá? Mas a estratégia que eu acredito que seja mais segura nessa situação é escolher 2 96, por exemplo, da mesma liga, tá? Mas apesar de ser um pouco confusa essa situação, ela tem algumas vantagens aí pra vocês, né? Como eu falei dessa situação aí de ser mais seguro você escolher a mesma liga pra pegar os 96, caso você faça ou refaça as suas contas aí e consiga pegar um 96 em cada liga diferente, isso também aumenta a quantidade de icons ali que você pegaria dos marcos, né? Que ao invés de pegar um icon, você pegaria dois icons, né? Porque pegando cartas 96 em diferentes ligas, automaticamente você completaria a quantidade de pontos para cumprir os marcos de 94. Sobre o combo aqui adicional, ele não muda, tá, rapaziada? Você vê ali que você teria ali 13 cartinhas ali, 89 mais, teria ali praticamente o mesmo combo de cima e coisas nesse sentido. E vale lembrar pra vocês, meus queridos, que nesse vídeo a gente não vai falar de estratégias ultimate, tá? Porque os ultimates ainda são bem obscuros pra gente tratar qualquer situação. E além de tudo que eu passei pra vocês sobre a questão de passe-prêmio, sobre estratégia e free, nós sabemos que nós temos um passe para cada liga, né, rapaziada? Nessa semana aqui está aberto o passe aqui da Premier League, a gente teve o passe aí da comunidade, todos os passes aí são contados pontuações simultâneas, né? Então, chegar até o final aqui, pelo menos de graça, você vai chegar independente de ter escolhido qualquer liga, né? E conte com esses pontos também para todas as estratégias. Apesar disso, meus queridos, como nós sabemos, todo mundo que compra o passe-prêmio tem direito aí a mil FIFA points. E esse é o custo aqui desse passe da liga em específico, né? Pro meu caso aqui que estou montando uma estratégia da Premier League, seria ideal que eu comprasse esse passe da Premier League, porque certamente ele me colocaria em maiores condições dentro da liga que eu escolhi, tá? E agora, a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão aqui desse passe, né? E mostrar algumas estratégias e combos que aumentam ou melhoram com a compra do mesmo. E para deixar bem clara essa situação, meus queridos, nós estamos vendo aqui na tela um mesmo bloco de notas aí ou um bloco de informações do Nakata, né? Onde ele colocou aqui em amarelo que seria, ó, passe Premium, que no caso é o passe Estrela, mais o passe da liga que você escolher, né? E todos os combos aqui certinhos com as contas no canto, né? Nesse primeiro combo que seria o básico aí para quem fizer uma estratégia bem basicona comprando tanto o passe Premium quanto o passe Estrela, você conseguiria três cartas 94, duas cartas 95, uma carta 97 e uma carta 94. No caso do marco da liga que você escolher para gastar os seus bilhetes, tá? Nessa situação aqui também, meus amigos, os combos não alteram tanto em relação à questão só do passe Premium, né? Na verdade, não alteram em nada, tá? Você vê aqui que é praticamente a mesma coisa. Possivelmente, aqui nos Utotes você pode conseguir alguns pontos de troca a mais, tá? Mas como eu disse para vocês, isso não é assunto para esse vídeo aqui. E a segunda estratégia aqui que ele colocou nesse bloco aqui, meus amigos, é uma estratégia que ela dá uma variada referente também a recompensas, né? Nessa brincadeira você sairia com uma carta de geral 94, três cartinhas de geral 95, duas cartinhas de geral 96, mas como vocês podem perceber, você automaticamente abriria mão da 97 para pegar duas 96 e também pegaria dois icons de marco de geral 94, né? Sobre a questão aqui dos combos, o que difere novamente são os tokens de troca dos Utotes, né? Enfim, a gente tem como fazer muitas estratégias diferentes, né? Lembrando a vocês que o básico é uma carta por trilha, independente de você ter comprado passe, independente de você comprar passe prêmio e coisas do tipo. Mas uma coisa importante que vale lembrar para todos vocês é que desde que aquelas tabelas ali foram divulgadas pelo Nakata, meus queridos, a EA Sports já colocou mais coisas aqui no evento, né? E como eu disse para vocês, sempre pode aumentar o nível das recompensas, tá? Até porque, como vocês têm visto nessa temporada do FIFA, a EA Sports tem mexido no curso dos eventos e certamente, caso o evento ali dê uma esfriada ou coisas do tipo, a EA Sports pode colocar coisas a mais para você conseguir mais pontos, tá? Vale lembrar para vocês que não existe troca de pontos, a EA Sports nunca lançou ali trocar pontos da Premier por pontos da La Liga, esse tipo de troca não existe e principalmente, meus queridos, existem várias ofertas bem interessantes aqui, sempre vindo a todas as semanas, né? E a todo momento aqui no game. Uma delas é essa aqui de 6 mil pontos da Premier League. Como vocês sabem, todas as semanas ela está aparecendo aqui da Liga que está em vigência. No caso, são 500 FIFA Points. Eu particularmente pretendo comprar esses pontos, tá rapaziada? Mas isso vai ficar para o vídeo que vai vir amanhã logo cedo, onde eu vou passar para vocês aqui como eu vou finalizar essa semana da Premier League. E falando um pouco sobre a minha estratégia para vocês, meus queridos, a minha estratégia é a mais básica possível. Ela consiste em gastar os meus pontos aqui nas trilhas, né? Eu ainda não gastei, juntei mais de 25 mil essa semana, mas vale lembrar para vocês que eu abri o pack do Rooney, fiz várias outras coisas diferentes aí e certamente pode diferenciar na quantidade de pontos que você tenha, né? Amanhã nesse vídeo que eu falei, eu estarei gastando esses pontos e possivelmente gastando alguns bilhetes, né? Mas certamente, meus queridos, a minha estratégia principal é esperar, tá rapaziada? E a princípio, eu pretendo pegar uma carta 97, mas certamente, espremendo várias outras coisas aí, podem sair muito mais pontos, né? E vale lembrar para vocês também, meus queridos, que a EA Sports ainda tem várias coisas sobre os utotes para poder divulgar. Podem ter certeza e me cobrar que quando os utotes saírem, a EA vai flexibilizar provavelmente mais pontos, vai dar mais facilidade para pegar jogadores totes normais, né? Até porque a gente sabe que o foco principal aqui do evento não são só as cartas totes e certamente as cartas utotes, né rapaziada? Que normalmente estão entre as melhores cartas da temporada. Então, é muito difícil, meus queridos, você precisar alguma estratégia em específico. E se isso mudar, eu posso trazer alguma coisa aqui para vocês. Mas certamente sobre os utotes, ainda falaremos muito disso para frente. E finalizando esse vídeo para vocês, lembrando novamente aí para vocês que todos os detalhes, tabelas, o link do Nakata e tudo que você precisar vai estar aí na descrição do vídeo. Deixe nos comentários aí qual estratégia vocês estão querendo fazer, né? Lembrando novamente se você pulou o vídeo e está vendo essa parte que é muito importante que você assista. Mas certamente dá sim para você pegar mais de uma carta na trilha, né? Mas tem uns poréns aí e é bom que você assista. A gente está vendo aí, meus queridos, a nova seleção da semana, né? Que é a seleção de número 35 lá nas outras plataformas e possivelmente chega como número 17 aqui para nós do Mobile, né? Como destaque, estamos vendo a carta do De Bruyne, tá? Temos aí também o Hernandês, temos cartinha aí do Ben Yedder, do Matip, do Vardy, mas certamente, meus queridos, eu creio que a EA Sports traga uma nova versão do Kevin De Bruyne nessa nova seleção da semana, né? Até porque a EA está precisando de dar uma levantada nesse evento. E a gente está caminhando possivelmente para o final do mesmo, né? Mas isso é assunto também para outros vídeos, beleza? Então é isso, turma. Fiquem ligadinhos aí na aba de comunidades, no meu Twitter oficial, no Instagram e também lá no nosso Facebook que provavelmente ali pela meia-noite ou coisa do tipo já teremos vazamentos sobre tudo que vem amanhã aqui no game, né? E também eu te espero amanhã no vídeo de 11h30 e na live às 12h30 da tarde. Tchau, tchau e até lá. Tchau, tchau